Olá pessoal, aqui é Missy Singa, do canal Missy Singa, aqui no centro de São Paulo mostrando um pouco do edifício Montreal Esse amarelo que vocês veem Esse aqui é o Hotel Dan em Planalto Centro de São Paulo também Fica aqui na rua Casper Líbero em São Paulo E também dá pra ver aquele edifício ali, residencial Que é muito interessante, com aquela seção de barandas Muito bem do lado Uma arquitetura fantástica Muito bonito Não sei o nome dele Não dá pra ver o nome aqui, mas eu sei Fica aqui na rua Líbero Badaró Pegar um pouquinho dessa Olha esse aqui, que alto Esse não tem nome também, né? Não dá pra ver ali não É, olha a altura disso, Val Olha Caramba Queria saber o nome dele, mas não dá pra ver o nome não Muito bonito Ao fundo também, né? Dá pra ver mais prédio Muito bonito Muito bonito Muito bonito Muito bonito Muito bonito Muito bonito